Olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha que coisa boa Olha o Capim da Lagoa, o Capim da Lagoa é uma coisa excelente e não vê da gente, não acaba o seu jeito O Capim da Lagoa é uma coisa beleza pra voar na televisão e coisa sem voar Olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha que coisa boa Olha o Capim da Lagoa, o Capim da Lagoa é uma coisa excelente e não vê da gente, não acaba o seu jeito É o Capim da Lagoa é uma coisa beleza pra voar na televisão e coisa sem voar Olha que coisa boa, 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 olha que coisa boa É o Capim da Lagoa, o Capim da Lagoa é um aquele sargento Que não vê da gente, é um assado sargento O Capim da Lagoa é um pepê beleza pra se ver a natureza É uma coisa sem igual Capim da Lagoa, pepê na natureza, é um caô É uma coisa sem igual, né, Mané Inácio? Maria José Marques? Maria Lúcia? O que foi agora? Nada, meu bem, não aparece Só que tudo mudou, nada mal, amor, se eu pudesse Eu estaria pulando pela rua, gritando o carro da São João Pra que tanta fonteira, e pra minha noite inteira, você que anda só lhe deu Pra que tanta fonteira, e pra minha noite inteira, você que anda só lhe deu A noite de São João, pode amanhecer no dia, que é madrugado e não vai ter que tal que ria Fala, Tiago Araújo! Alô, Kelly Matias! Maquim da Lagoa é um pepê beleza pra te É tanta fogalha que pra mim a noite inteira vai chegando a solidão É noite do seu joão, quase amanhecendo o dia Que é madrugada e não vai tentar o que ria É noite do seu joão, quase amanhecendo o dia Que é madrugada e não vai tentar o que ria Se namorar comigo é o fato que eu até quiser Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o que você quiser Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o que você quiser Mas se quiser vem misturar, no ar da sua e com a minha água A gente faz um garoto de mim, deixa no corpo o sabor que nunca mais se acaba A gente faz um garoto de mim, deixa no corpo o sabor que nunca mais se acaba A gente faz um garoto de mim, deixa no corpo o sabor que nunca mais se acaba A gente faz um garoto de mim, deixa no corpo o sabor que nunca mais se acaba Se namorar comigo é o fato que eu até quiser Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o que você quiser Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o que você quiser Se quiser vem misturar, no ar da sua e com a minha água A gente faz um garoto de mim, deixa no corpo o sabor que nunca mais se acaba A gente faz um garoto de mim, deixa no corpo o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu tô de conta que eu já tô te namorando, que é bastante utilizando, faço o sabor que nunca mais se acaba Eu quero ver você rebolando, eu vou ser machucando, eu vou ser machucado Eu quero ver você rebolando, eu vou ser machucado, eu vou ser machucado Rebolando no salão a noite inteira, eu não achei nesse copinho é demais Me fala que eu já tô te namorando, eu vou ser machucado, eu vou ser machucado Eu vou ser machucado, eu vou ser machucado, eu vou ser machucado Eu quero ver você rebolando, eu vou ser machucado, eu vou ser machucado Eu vou ser machucado, eu vou ser machucado Rebolando no salão a noite inteira, eu não achei nesse copinho é demais Me fala que eu já tô te namorando, eu vou ser machucado Me fala que eu já tô te namorando, eu vou ser machucado Me fala que eu já tô te namorando, eu vou ser machucado Me fala que eu já tô te namorando, eu vou ser machucado Alô Marinho de Fatima, alô Menem Aí sai o rapazão Chubou o Zé Zé Preto chegou aí Chubou o Zé Segura Chubou o Zé Chubou o Zé A minha brincadeira E a noite inteira ninguém vai parar Só tem moça velha espalhada no salão Ela já tudo boiga com poder e te ama Chubou o Zé 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 Aí sai ela E ficou a luz erra E ficou a luz erra E ficou a luz erra E a minha brincadeira E a noite inteira ninguém vai parar Só que moça meia Fica olhada no salão E a noite não contou coisa Com poder de arma se virtualizar Eita tia garamu Alô Vera Veronildo Veronildo Oi, oi, oi Terça de São Pinto, meu Espírito Santo São Pinto, meu maracão Vou embora pro setão Vou dançar pelo seu João Vai riar com mais de mil Aí sai rapaziada Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vou embora pro setão Pra dançar pelo seu João Vai riar com mais de mil Eu, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi 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 Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Direto de mangas Está clarificado, não Aí, perto de Pão de Açúcar Balança Chibata Balança Chibata Alô, Luciano Márcio Alien Construção Pão de Açúcar Olha aí, olha aí Tchau Tchau, tchau